Olá pra dois, tudo bem com vocês? Tia Jaque está aqui pra falar de um assunto que ainda não conhecemos, que é a subtração. O que é subtração, Tia Jaque? Subtração é aquele sinalzinho que a gente diminui as coisas, a gente tira pra saber o resultado. Então, vamos realizar essa atividade aqui, ó. Lançamento da subtração. Olha aqui que legal, ó. Aqui temos um exemplo, ó. A gente tem um monte de casinha, só que duas estão riscadas. Então, a gente tem que saber quanto que sobrou. Por exemplo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tinha cinco, só que eu risquei duas. Sobraram quantas? Um, dois, três. Então, ó, cinco menos dois é igual a três. Aí você vai colocar, ó, o três aqui do lado. Tá vendo? E assim, vamos realizar com todas essas que estão aqui. Vamos lá. Agora aqui as flores, ó. Vamos contar quantas flores tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Coloco o nove aqui. Nove. E foram riscados? Ó. Um, dois. Aí vai colocar o dois aqui. E vai fazer a conta. Ó. Nove menos dois. Quanto que ficou? Ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficaram sete flores. Vai colocar o número sete aqui do lado. Agora, vou mostrar outro. Olha os peixinhos. Quantos peixinhos tinha aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloco seis. Quantos foram riscados? Um, dois, três, quatro. Então, ó. Quanto que ficou? Seis menos quatro. Dá um, dois. Aí vai colocar o dois aqui. Igual a dois. Ó. Agora, vamos para a maçã. Vamos ver quantas maçãs tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez maçãs. Agora, vamos ver quantos tem riscado. Um, dois, três, quatro. Então, para dois. Quatro menos dez, né? No caso, dez menos quatro fica um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí vamos colocar o seis aqui do lado. As estrelas agora. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete estrelas. Quantos foram riscados? Nenhuma. Então, a gente vai colocar o zero. Quando não tem nada riscado, a gente coloca o zero. Aí, ó. Sete menos zero. Dá quanto? Sete, né? Porque não riscou nenhuma. Então, vai colocar o sete aqui do lado. Agora, olha esse coração. Olha aqui. Ó. Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. Coloca o seis. Riscaram todas. Todas. Então, ó. Seis menos seis. Coloca o seis. Porque riscaram as seis. Aí, ó. Se eu tenho seis e tiro seis, eu fico sem nada. Então, eu vou colocar, ó. O zero. Aqui, ó. O zero. Agora, vamos para o carrinho. Um, dois, três. Tinha três carrinhos aqui. Só que risquei um. Então, eu fiquei... Vou botar o número um aqui. E eu fiquei com quantos? Três menos um é igual a um, dois. Vamos para o último agora, ó. Aqui é uma... São folhas. Quantas folhas tinha? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantas eu risquei? Um, dois, três. Então, ó. Três menos... Ó. Cinco menos três é igual a um, dois. E assim, realizamos a nossa atividade de subtração. Tá bom? Lembrando que subtração é aquele sinalzinho de menos, um tracinho deitado, que significa retirar, né? Aquilo que a gente tira, a sobra. Aí, faz a conta e vê quanto sobrou, tá? Então, ó, por exemplo, se eu tenho duas canetas e tiro uma, eu fico com quantas? Uma. Se eu tenho duas canetas e tiro as duas, eu fico com quanto? Nada. E se eu tenho duas canetas e não tiro nenhuma, eu fico com as duas. Então, pra dois, subtração é tudo aquilo que a gente tira e sobra, tá bom? Um beijo e até a próxima!